Proposições da Comissão Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública Esta audiência tem a finalidade de debater a proposta de emenda da Constituição Federal número 108-2019 que dispõe sobre a natureza jurídica dos conselhos de profissões regulamentadas por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Conselhos Profissionais A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados Conselho Regional de Administração de Minas Gerais Presidente G.U.P. Aguilar Filho Convido para tomar assento à mesa Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais Presidente Danilo Batista A neighbors e urbanistas Essa Todas Com Faz Legenda Adriana Zanotto Para que possa tomar assento à mesa também, representante do Conselho Regional dos Comerciais de Estado de Minas Gerais, procurador institucional Pedro Paulo Carvalho. Legenda Adriana Zanotto 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 Senhor Senhor ministro Legenda Adriana Zanotto 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 Ministério do Ministério Legenda Adriana Zanotto 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 Nelcio Franco Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto